Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsports Manager e vamos seguindo nossa vida, nossa carreira com a Mocano Racing, porém, porém, eu tive um probleminha galera, eu não consegui, quer dizer, eu precisei formatar o computador, porque eu estava tendo problemas com o jogo Stardew Valley, que é o jogo que eu faço as lives lá na Twitch, quem ainda não conhece a Twitch, www.twitch.tv.com.br, se inscreve lá, acompanha a gente lá também, eu não faço live de Motorsports Manager, porque eu deixo a emoção aqui para o canal, senão a gente ia correr muito lá, ia adiantar bem as temporadas, não é legal, mas enfim, eu tive esse problema, então eu tive que formatar o computador e por uma burrice minha, eu esqueci de tirar o save, esqueci de fazer o backup do save e me ferrei todo, o que eu fiz? Voltei novamente, corri tudo de novo, peguei os mesmos pilotos aqui, os dados deles caíram um pouco, ficaram um pouco diferentes, né? Mas tudo bem, são, cadê? Os mesmos funcionários, tá? Rainy Bellows, Ivey Harden e Alex Barbosa, só coloquei a Ivey Harden aqui, que eu já deixei ela direto com o André Gomes, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês a sede, que já acabou de construir, óbvio, né? Essas coisas aqui, está construindo ele por, tá? No momento é só isso, a gente está com pouco dinheiro. Em relação ao campeonato, galera, eu cheguei a ter na Bélgica, tá? Um terceiro lugar com o André Melo, ó, 18 pontos aqui, mas foi o melhor, tá? Com o André Melo não, cadê? Em Portugal, eu tive com o André Gomes, tá? Aqui um terceiro lugar, tá aqui, ó, tá vendo? 9, 12, 5, 18, 9, 15, tá? E a Faith Anthony, na primeira corrida ela abandonou, também do mesmo jeito, ó, aí vem 13, 11, 13, 8 e 12, né? É uma classificação até, a dela tá um pouco parecida, já a dele tá um pouco melhor. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a gente estava com a Anthony em 15º com 56 pontos e com o André Gomes em 16º com 51. Com esse terceiro lugar aí, ele conseguiu, ele tá com 68 pontos e ela com 58. Ela tá um pouquinho melhor, ele tá bem melhor, né? 17 pontos a mais. Por isso, é, são 18 pontos que ele teve da... é... daqui, né? Do terceiro lugar. Mas, enfim, em relação ao Mundial de Construtores, a gente tá na sétima posição com 126 pontos, sendo que a gente estava na oitava, porém com 107, quer dizer, se a gente estivesse com 107 nesse momento, a gente estaria em nono, tá vendo? Mas, enfim, eu tive que fazer de novo para não começar do zero, para não ficar entediante, tá, galera? E a gente tem aqui, a questão é que mudaram as coisas, né, ó. Adicionou o GP de Yokohama no ano que vem, bosta. É, grid baseado na classificatória, não, beleza. É, pagamento de mérito alto, eu paguei 1 milhão para poder colocar essa aqui, ficou empatado, aliás, não foi empatado não, teve voto, não teve voto de Minerva não. Foi bem apertado, mas a decisão foi que não haverá, tá? Então, atualizando, nós vamos agora para, é, ponto apenas para os 10 melhores. É claro que eu vou votar que não, e enquanto eu vou votar que não aqui, eu já peço para você deixar o seu joinha aí, seu like, se você ainda não for inscrito, se inscrever, clicar no sininho para ficar notificado das publicações e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. Vamos lá, né, galera? Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Aprovou, galera, então tá fodido, ó. Temporada que vem agora é ferro, só os 10 melhores pilotos vão pontuar. Que bosta, hein, por causa de 1 aqui. Ah, esse aqui votou com 2 votos. Que beleza, hein, é, ficou pior do que a encomenda. E a gente tem patrocinadores aqui, vamos ver que é aquela oferta foda, né, do segundo lugar, ó. Só um da dinheiro antecipado, por 4 corridas, por 3 corridas, por 7 corridas, não vou pegar esse aqui, não. É, como é um bônus que eu não vou pagar, né, não vai me render, eu vou pegar esse aqui que é só por 4 corridas e me dá 100 mil, né, já é uma boa. Vai botar 100 mil aí que meu dinheiro tá quase indo pro saco, ó. Enfim, neste momento a nossa negociabilidade é de 46% e a gente vai com tudo aí para Guild for GP da Grã-Bretanha. Vamos lá, então? Chegamos, então, pra variar, Grã-Bretanha, chuva. Não tem muita chuva, tá vendo? Condição de pneu intermediário, ele vai e volta e tal. Ah, o setup, o guia de setups que a gente deixa o link na descrição pra vocês. E de resto, deixa eu só ver aqui porque eu tô achando que tá um pouco mais alto do que o normal, né. Deixa eu mexer aqui nos áudios. O volume principal, deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque senão vai ficar um pouco chato de ficar falando e ter que ficar gritando demais. Vamos mudar aqui de novo. A música tem que ficar no zero pra gente não ter problema de direitos autorais, né, galera? Isso é foda. Vamos lá, então, para o treino. Vamos mandar eles saírem aqui. Vai o Enano Ferreira também. Aquele jeito, né? Sair, queimando tudo e voltando pra pista. Vamos ver, né, ó. É, parece que vai se manter mesmo com o pneu intermediário. Deixa eu tentar ficar assim, fica mais massa de ver os carros, olha. Eu nunca tinha feito isso, mas fica muito melhor de ver, muito mais bacana. Ó, o Enano que tá na frente. Vamos ver nos boxes aqui. Chegou e a chuva vem de novo. Isso. Ó, ótimo, excelente, ótimo. Vamos ver aqui quantos porcento. 93. Vou ter que melhorar um pouquinho, hein. Se eu mudar isso aqui, ó. Vamos tentar aqui colocar um 16.2. Só pra falar que mudou alguma coisa. Beleza, ele não quer ir pro ponto 2. Isso aqui podia tanto mexer na setinha, né? Ia ser tão mais fácil. 26.2. Aqui não vai mudar. Esse aqui vai mudar pouca coisa. Aqui também pode ser que aqui vá pra ir excelente e a gente tenha uma melhora aí incrível, né? Já o André Gomes. 94%. Ótimo, ótimo, ótimo e excelente. Vamos também fazer a mesma coisa. 16.2. 26.2. Aí aqui a gente tem que fazer... É, nesse... Aqui, vamos diminuir esse aqui então. Se bem que aqui vai ficar no mesmo, né? É, vamos ver. Talvez seja o suficiente, como eu disse, pra ter ficado tudo excelente aí, ó. Saiu o Enano Ferreira. Já saiu também o André Gomes. Deixa eu acompanhar o Enano Ferreira que ele tá na frente, né, ó. Dá um de pneu intermediário mesmo. Pneu intermediário. Dá o zoom aqui, né? Podia ter um zoom um pouco maior, mas aqui tá bom. Água na pista, muito bem. Baixa aderência, normal. Vamos ver aí o feedback deles em relação ao carro. Parece que eu acertei as mãos. Ixi, ideal, ótimo, ideal. Então caiu bem, né? Então a gente vai fazer aqui e voltar só pra 15.8. Só pra ver como é que fica. Tá vendo aqui? Vamos deixar desse jeito, ó. Vamos deixar assim só pra ver se não vai mudar muita coisa, né? Dá mais uma voltinha lá. Já, olha aqui, ótimo, ótimo e excelente. Vamos ver se aumentou alguma coisa. Aumentou 1%, né? Ficou do mesmo jeito, ótimo, ótimo e excelente. Então não vou ficar mexendo não, tá? Poderia até ficar mexendo aqui, mas é isso. Mete as voltas tudo aí. Com esse pneu? Com esse pneu, não vai ter outro jeito. Sai de pneu intermediário mesmo e vamos embora. Vamos acompanhar o Enano Ferreira aqui, ó. Essa voltinha dele aqui. Tentar ficar acima de 95%, né? Porque o carro é o pior do grid. Então, André, como você pode queimar tudo aí? Eu não vou mandar ele acelerar muito por causa do consumo, né? Deixa ele ficar com aquele pneu ali, ver se ele faz tudo com um só. E vamos acompanhar o Enano Ferreira. Vamos torcer pra que agora tenha acertado, que a gente já acelera o vídeo aqui, né? Só os dois ainda não fizeram voltas. Ó, vamos ver, hein? Ótimo e excelente ótimo. Quer dizer, ficou na mesma, né? Não mudou muita coisa. Talvez tivesse que mudar aqui, mas foi pra 95%. Tá ótimo, então. Não vou ficar mexendo. Vamos mandar aqui três voltas este mesmo pneu. Vai ser esse pneu mesmo, não tem como. E o que a gente faz? Acelero o vídeo pra vocês, pra não ficar tão entediante. Beleza, galera? A gente se vê direto na corrida. Vamos lá, galera. Não deu pra virar ali o level 3, né? Não tem chuva, olha pra você ver que sacanagem. Não tem nem previsão. Ó, o sol vai lá no talo, não tem previsão de chuva. E aqui é a pista que vem rápido, né? O... que o pneu vai ter muita aderência rápida, então é pro pneu macio, tá? Regulagem de corrida e grudo pitstops, pra ganhar tempo nos pneus. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Regulagem de corrida, e vou colocar aqui a enfermagem, que é a condição do carro piorar um pouco mais lentamente, do que pneu intermediário que aparentemente não vai precisar, né? Não tá vindo chuva aí, não. Então, a gente vai com aquele acerto mesmo. Deixa eu ver aqui. Décimo segundo e sétimo, ó. Feito. Anthony vai largando na sétima posição. Ó, como se fosse bom isso. Eu vou desse jeito mesmo, vamos dar aquele queima inicial. E aí, a gente vai ver o que dá, né? Só no comecinho ali, né? Pra não queimar muito. O ideal é sempre tentar ficar mais tempo na pista, né? Olha, a Penetra largou um pouquinho mal, perdeu a posição. A Dragones largou bem, já ganhou até a posição dela. Eles vão brigando ali. Olha, meu Deus, o cara saiu da décima primeira pra oitava ali, hein? E lá vai indo, ó. Vão brigando os dois aí por posição. Eu não, eu poderia até pedir pra ela segurar os carros aí pra ele, mas não vou fazer isso. Beleza, já deu uma volta, vamos começar a diminuir aqui o aquecimento, não vou diminuir muito. E aí, olha, a Anthony agora vai indo pra frente e o André Gomes vai perdendo, né? Impressionante. Aquele mesmo que tava acontecendo, né, galera? Aquele rendimento baixo. Opa, safety car. Safety car. Eu vou mandar eles virem pros boxes, tá? Pneu macio pra ficar mais tempo. Ó, talvez seja a nossa chance, hein? Encher o tanque. Não tem peça pra consertar. Isso aí, vamos dois de pit stop. Não tem problema ficar aquela filinha. Não tem problema. E aí, nesse sentido, a gente já manda segurar tudo aqui. Segura, segura. Ninguém deve parar, tá, galera? Mas, tudo bem, a gente para só pra gente tentar ganhar mais voltas na pista, né? Bom, eu vou acelerar e a gente se vê na volta lançada. Vamos lá, então, galera. Vai largar aí. Já mandei dar uma aquecida porque o pneu ficou bem frio. Não vamos conseguir muitas posições, é óbvio, né? Mas, pelo menos, a gente vai tentar aqui aquecer bem. Nem vou mandar acelerar muito. Segura aí no médio mesmo o consumo pra gente ficar mais tempo na pista. A intenção é ficar mais tempo na pista, apesar dessa parada agora, utilizar de um pneu. Olha lá, já tá com 83% a condição do pneu. Então, momento muito bom de mantê-los aqui, ó. Estamos nas duas últimas posições, mas ainda ali próximo, né, do pelotão. Os três primeiros já vão se destacando, mas na próxima volta do campeonato eles vão... Opa! Batida ali na frente. Tchuu, bateu, mas não vai sair em safety car, hein? E agora a galera vem pros box, hein? Sem outra passagem no setor dois. Também teve outra batida. Manda cavalcante. Sem safety car, hein? O fato de não ter safety car é até bom pra gente. Vamos lá, a galera toda parando agora. A gente vai os dois pras primeiras posições. E aí eu vou mandar queimar tudo aqui. Se bem que não, né, bicho? Vamos manter desse jeito aqui, que às vezes a gente consegue ficar bem. Olha o terceiro e o quarto são o Vanna e o André Sábado. Já estão chegando na gente, ó. Vão chegar e vão passar tranquilo, tá? Até porque o primeiro momento do pneu é aquele lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa o colega de equipe passar, entra, porque ele vai na frente. Deixa ele passar, minha filha. Deixa ele passar. Bom, ela vai ter que parar. Não tem jeito, não tem chuva. A gente para aqui. Enche o tanque. Vão ficar faltando cinco voltas. A gente vai ter combustível pra seis voltas. Ele também, né? Super macio aqui. Esquece de combi de abastecer, não. Pelo amor de Deus. Estratégia de pitch veloz. Deixa ele passar, filha. Deixa ele passar. Boa. Agora sim vocês podem correr. Porque aí ele vai parar na frente. Vai parar mais rápido. E aí sim, a gente não fica tão prejudicado aqui. E vai embora desse mesmo jeito. Nem vou mandar aqui acelerar muito, não. Vão ser duas paradas. Vamos tentar ganhar posições aí, ó. É lá na frente, ó. Porque o pessoal vai parar agora de novo. A Anthony, claro, ficou prejudicada com isso. Mas função de segundo piloto, né? Não tem jeito. Agora eu vou segurar aqui o máximo possível. Tá fazendo quatro voltas, ó. A galera começa a parar. Voltou na quinta, quarta posição. Mas o quinto e o sexto vão passar fácil, tá? Isso aí é a certeza. Só se ele segurar aí, ó. Não adianta segurar, ele não vai dar conta. Tá tranquilo aí. Sétima posição também não é a posição nossa, né? Então tá tranquilo. Ó, sétimo e oitavo. Por aqui a gente talvez consiga brigar, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu dar um gás no motor. Ó, a Marqueta passou. Então veio o pessoal parando. Quarta posição pra André Gomes. A Anthony ficou na décima, ó. Vai perder a quinta posição, eu pude errar. Mas tá tranquilo. Quinto. Ele também provavelmente vai perder a sexta e a sétima posição, né? Então é aquela história de ficar na sétima posição. Vamos ver se ele segura aqui. Vamos aquecer um pouco o pneu aqui. E gastar um combustível, né? Vamos acelerar aí. Ele não é muito bom segurar posições, né? Esse é o problema. E vai perder a sétima posição também. Vai perder fácil, tá? Não tem nem chance, ó. Botou de lado ali e foi embora. O negócio é tentar segurar. O problema é que quem tá ali atrás é a garuda tanvirjá, né? Vai ser foda, hein? Vamos segurar o combustível. Segurar pneu porque não deu. Os dois, né? Segurar combustível e pneu é a última volta. Não, dá pra ir sim. Dá pra ir. Pode acelerar. Vai perder a posição. Ficou de fora. Ganhou a posição ali. Tá do lado de fora. Ainda segurou bem. Boa, boa defesa contra a investida do Tanvirjá. Agora as últimas curvas, né? A Anthony tá em décimo primeiro. Ele vai segurando o Tanvirjá aqui com o carro mil vezes melhor do que o dele, hein? Vem André Gomes pra reta final. Sétima posição garantida. Boa corrida aí na tática. O Seatka favoreceu a gente. Sétimo e o décimo primeiro porque eu não consegui aí fazer com que o pitstop fosse mais rápido, né? Eu tive que jogar ele na frente pra que ele não perdesse muito. Mas aí eu consegui essa posição, né? Se ela parasse na frente era pior. Vamos lá. Vitória do pitstop. Vamos ver o resultado oficial. Nenhum problema com regras nos nossos carros. Vamos torcer pra que alguém tenha, né? E, opa, aqui ó. Teve, hein? Jean-Pierre Gerard, hein? Herdamos uma posição porque ele caiu pra décima, ó. Perdeu quatro posições. A gente ficou em sexto com 15 pontos. Ó, André Saba e Eduardo Mello, hein? Fecharam o... Como é que chama o pódio? Ah, e o som de Tudor. Ficou com a volta mais rápido. Me deu dois pontos extras. E nesse sentido, a Anthony ficou com 10 pontos. Tá vendo? As três batidas. E a gente vai agora pro resultado. Classificação de pilotos. Olha o André Gomes se metendo ali na confusão, hein? É o brasileiro melhor colocado. Olha isso. Vamos lá. Tanvir Dior primeiro com 112, François Bichamp 95, a Garuda agora assume o seu posto de melhor equipe. A Eastwood Motorsport segue com os dois em seguida. É da Dionson e o Tiro e o Sérgio Arbelou, 86, 85. E o André Gomes tá com 83 ali, intrusão, né? Enquanto a Faith Anthony tá em 15º com 68 pontos. O Mundial de Equipes, meu Deus do céu! Olha isso! Que roubado, bicho! Garuda Racing 207, Eastwood 171 e Mocano Racing 151 com a terceira posição. Olha isso! Mas nós estamos 56 pontos atrás do líder, tá, galera? Até na corrida anterior, né? Sem ter problemas no save, a gente estava em oitavo 55 pontos atrás. Olha a diferença, hein? Como é bem gritante a diferença desse save pro outro, até das outras equipes também. Bom, vamos lá então ver a moral e o dinheiro, né? Podia ter pego o outro prêmio. Tá aí, pessoal. A moral tá 100%. Não teve... Vamos ver. Nossa, olha o preparo físico da Faith Anthony. Meu Deus! Ela arrebentou o pescoço, bicho. Agora que eu vi. Caiu 400%. 441%. O preparo físico dela foi pro zero. Meu Deus! Eu não tinha reparado que ela tinha batido ou algo assim. Mas tudo bem, né? Acontece. Galera, por que que não tá subindo? Porque a gente não tem nada no nosso HQ, né? No nosso quartel general, que é assim, né? Mas enfim, a gente não tem nada na nossa sede que faça subir aí toda corrida, toda semana, etc. Então, por isso que não tá subindo os status dos pilotos, tá? Enfim, a gente chegou no geral em quarto e com isso subiu 1,67%, hein? 47% de negociabilidade. Dinheiro? Agora é a hora que não passa nem Wi-Fi lá embaixo, né, amigo? 796 mil encaixa apenas e tá aqui a situação do nosso campeonato. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Peço perdão mais uma vez pelo vacilo de não ter guardado o save. Vamos seguir com tudo aqui desse jeito. Fingir que nada aconteceu. A gente tá com os mesmos pilotos. Um pouco até melhor agora, né? Mas vamos tentar levar a Yamokano Racing lá pra cima. E é isso aí. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí pra avaliar positivamente. E se ainda não for inscrito, se inscrever. Clicar no sininho pra ficar notificado das publicações. E por favor, me ajude a divulgar o canal. Me ajude compartilhando os vídeos nas redes sociais, beleza? Bom, então é isso. Aquele abraço. E valeu!